Música João Pedro, Augusto, Igor, Luiz, Gabriel, Gabriel, Wesley e Matheus Aí pessoal, é fascinado E agora competindo contra a equipe UBP Morel formada do Pedro Henrique Riva de Melo, Ronald, Francisco, Amaury Pablo, Rafael e Matheus Sai essa disputa que vai estar nos apresentando quem vai ser o grande finalista junto com o PP São Carlos A capacidade de Deus vem sendo o PP São Carlos Estará disputando a grande final amanhã Riva de Melo, Riva de Melo Riva de Melo, Riva de Melo, Riva de Melo Riva de Melo, 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 R Aplausos Uma Então uma 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 Eu É a primeira caça. 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 É a primeira caça.